O que você daria por uma experiência única? De se aventurar no desconhecido. Ninguém está preparado para tudo que há por vir. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo no mesmo barco, novo, novo, no bifão bifão. Eita! Vocês só podem chegar ao prêmio construindo juntos uma ponte de se unir. Preciso de cada um de vocês e cada um precisão do outro. É óbvio que eu quero essa grana, todo mundo quer. A gente está aqui numa experiência coletiva. Eu vou fazer o meu. Vou mandar tomar no c... de se isolar. É realmente sobrevivência isso aqui. Não tem mais ovo, não tem mais legumes, não tem mais doce, não tem mais nada. Qual é o seu limite? Quando mexe, aonde dói? Fome, bolsa. A pessoa pira. Quem é mais forte? O seu corpo ou sua mente? Até onde você é capaz de ir? Para construir a ponte que vai mudar a sua vida. A guerra está ali na água. Tudo que a gente tem é a ponte. A guerra está ali na água. Transcrição e Legendas Pedro Negri